Boa noite, mais um vídeo de cravo, cravo de rosto ó, fura ele, engraçado essa, agora não é agulha não, um misturezinho pequeno um vídeo pequeno, de 8 minutos e meio, ó, que grande ó, esses tem bastante, tem bastante coisa fura ele, que ele sai mais fácil ó, saindo fácil, fácil e aí, como foi o domingo de cada um, espero que o domingo, cada um tenha sido abençoado, nas graças de Deus tô aqui trazendo mais um vídeo, espero que gostem como em chão, ó, esses, esses cravos são fáceis de apertar, aperta esse cravo, aperta e sai fácil, ó, parece que pega sobrancelha esse cabelo é descendo a sobrancelha ó, eu não sei por que eu gosto de assistir esses vídeos, esses vídeos, vídeos de Mubanker a ferramenta dela tá afiadinha, porque só que dá uma cutucadinha já fura ó, é um, 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 ah ó, um, um ó, um, ah ó, ah 3, tudo um perto do outro esse parece que é grande aí abre ele que sai mais fácil como chão para você como chão ou não é 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 isso é é é é bom demais apertar esse escravo ó tanto esse tinha muito um pertinho do outro tinha um grande ali olha parece que eu não vi um furou um furou o outro eita ó e está mais difícil ó e aí ó e aí ó e aí e aí e aí e já tô deitado e tô aqui reagindo esse vídeo vou cortar daqui a pouco o pé da boca sensação boa de assistir esse vídeo bom demais dá até sono é relaxante e esse preto pega o crabo ele é muito oleoso é muito grave o vídeo está acabando boa noite fiquem com Deus bons sonhos durmam com Deus bom 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 bom